Fala players! Trazendo hoje um jogo que parece ser um MOBA né, para celular, então já deixa aquele like se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias, e vamos jogar. Compramos uma bota, e demos upgrade nela já, aumentou nossa velocidade quando a gente usa ali a habilidade Agora temos uma skill, um tiro reto, outra, dano em área, e por fim, um Kamehamehazinho aí né E olha o cara tancando a torre, ele vai lá campeão O time que destruir o Nexus do outro ganha basicamente, é assim que funciona nos MOBAs aí Se alguém for novato nesse tipo de jogo Isso não era uma espada não bro, isso é um taco de peso Mas se você quer chamar de espada quem sou eu O primeiro lado, todos os heróis inimigos foram eliminados, o que nos dá um Ace O turrete inimigo foi destruído Eita, tanquei aqui, agora eu fui bronze hein Sai malucão, tomou Todos os heróis inimigos foram eliminados Todos os heróis foram eliminados Esse é o Nexus Acabou Você pega um bastão e acha que é uma lâmina Beleza A nossa heroína aí Battle Rivals Isso aqui é uma arena? Ah, era só durante a espera É 3 contra 3 aí o game Parece que agora é uma partida online, só que eu Confesso que eu não confio muito nesses jogos de celular não Porque eles é cheio de enfiar bot Porque eles é cheio de enfiar bot Nesses jogos Ninguém está em casa E seu primeiro sangue Você tem matado um inimigo Um poderoso heróis inimigo Um poderoso heróis Vamos correr aqui que o cara da lâmina está atrás de nós Você tem matado um inimigo Emita Ö avançando os inimigos O summoner foi criado O summoner foi criado O summoner foi derramado Esquadu Um poderoso heróis inimigo A Powerful Hero... Essa parte daqui tá mais difícil, vamos gastar nosso ouro aqui. Comprar uma espada da glória, acho que já acabou nosso ouro. Essa parte daqui tá difícil mesmo. Deixa eu abaixar um pouco o volume disso aqui. O que é esse cristal aqui? Vai demorar uma hora para quebrar isso aí. Rapaz, acho que isso aí não é bot não. Vamos reviver. Comprar uma bota. Beleza, dá para comprar mais alguma coisa? Acho que não. Um inimigo tem destruído uma espada. Os caras quebraram lá o cristal. Os caras do outro time, né? Vamos usar aqui nosso Hadouken. Vou quebrar isso aqui a qualquer custo, velho. O que é isso aí? Mas assim... DUBLE KILL Caramba, essa parte daqui vai durar, eu acho. Tá, aquela torre ele vai cair agora. Beleza. Marcos, tamo um. Um novo herói. Um herói legendário. Um herói. Ok. Ah, tomei da torre. Tô vivo. Curou um pouco. Uou, uou, uou. Caitei. Eita, o cara jogou um monte de bomba. Acho que vou ter que ir base aqui, velho. Tá tenso. Deixa eu ver quantos que eu matei, velho. Não sei onde que vê, não. Talvez no fim, né. Até agora eu não sei o que que é isso aqui. Olha os cara vindo. Tô forte, velho. Caramba, os cara me caçaram mesmo ali. Vamos entrar aqui na base. Pra curar nossa vida. Tá, vamos voltar lá agora. Bora voltar pra luta. A pedra foi nossa, os buchos. Ok, agora dá pra bater aqui no principal. Levamos. Agora falta só. Nexus. Acabou. Então é isso, players. Esse foi Battle Rivals. Um MOBA pra celular. Jogo estilo LoL, League of Legends. Então é isso, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.